Guiné-Bissau Situado no continente e no mar, o país é constituído de uma parte continental e cerca de 20 ilhas que oferecem uma diversidade extraordinária. Bissau é a capital com influências portuguesas, o arquipélago dos Bijagos, classificado como um dos mais belos do mundo. Orango, excelente reserva para os hipopótamos do mar e aves migratórias. Descubra os esplandores daqui na Bissau.